Primeiro gol de São Paulo, marcado pelo Rodolfo, de cabeça depois do lançamento do Jadson na bola parada. Impedido. Impedido, lance muito claro, a gente vai ver logo depois dessa câmera aí. Nessa aí, ó, fica muito claro que o Rodolfo estava à frente no momento do lançamento. Estava à frente e volta para cabecear a bola. Estava impedido, primeiro lance já irregular. Aí o Bahia de Feira, o Lira conseguiu, mexeu no time, tirou o lateral esquerdo do Edson, colocou o Jonathan, deu uma ajeitada, o Bahia de Feira, depois da jogada do João Neto, chegou ao empate com o Carlinhos, estava conseguindo se segurar no jogo e o árbitro Marcos da Penha enxergou o lance e expulsou o Jonathan nesse lance aí, Dito. Três erros e um lance só. Primeiro que o Luiz Fabiano já vem caindo, ele aí joga a perna, como o Luciano Duvali falou, ele joga a perna no goleiro, porque ele vê que o goleiro abre os braços para tentar tirar a bola. Ele, como a bola já tinha passado, ele vê a ação do goleiro, joga as pernas em cima do goleiro e se joga, então, errou porque deu o pênalti, errou porque não deu o cartão amarelo Luiz Fabiano e errou porque expulsou o goleiro, e aí prejudicou totalmente o time do Bahia de Feira. Totalmente, acabou com o Bahia de Feira. Você joga com um a menos contra uma seleção, que é o time do São Paulo, meu amigo, pode ser dentro de casa, onde quer que seja, e ainda prejudicou, sabe como, o Bahia de Feira? Porque a renda ontem deu 600 mil reais. Se o Bahia de Feira leva a segunda partida, os 600 mil iriam para o time do Bahia de Feira. Como perder o jogo, só tem 40% da renda. Então prejudicou totalmente esse árbitro da partida. O bom time do Bahia de Feira, que é treinado pelo Ronaldo Lira, que tem uma direção, realmente fez um trabalho magnífico lá em Feira de Santana. E aí a gente vê o segundo pênalti, é marcado a favor do São Paulo, em cima do Lucas. Tem árbitro que não dá não, viu, Juliana? A arbitragem é muito polêmica, sabe? Não tem critério, na verdade, a arbitragem. Foi pênalti, se você não achar, foi. Para mim foi pênalti. Ele levanta ali o calcanhar, aí o Lucas, ao ver, também joga a perna, que ele não é bobo. Ele se projeta, aproveita o pé levantado ali, ele rola demais, mas o pé foi levantado na intenção de parar o jogador. Isso, eu já vi também muitos árbitros não darem um pênalti como esse. Mas que foi pênalti, esse aí foi pênalti, mas muito prejudicado o time do Bahia de Feira. Aí o pênalti do Paulo Miranda a favor do Bahia de Feira, que para mim também não foi pênalti. Pelo menos contestável, né? Porque o Paulo Miranda, é claro que não se dá carrinho dentro da área, possivelmente carrinho de lado, não se dá carrinho de lado na área, o jogador se aproveitou que ia chegar na bola, o Paulo Miranda parece que não achou a bola, e aí toca no jogador, mas também contestável.